Asatoma Satgamaya, Tamasoma Jyotir Gamaya, Mrityorma Mritan Gamaya Então vamos lá, falando de Mula Nakshatra. Essa Nakshatra é a décima nona da contagem e ela inicia o último terço do zodíaco. Ela, com toda a Nakshatra que começa o círculo, é governada pelo Keto. A gente já vai comentar sobre isso. Ela está a 0 graus do signo de Sagitário até 13 graus e 20. A deidade que rege a ela é Mriti, que é uma deidade bastante destrutiva. Esse signo é governado por Júpiter e a gente vai falar dessa combinação, do que é a relação entre Júpiter dando campo e Keto agindo ali. Bom, então essa Nakshatra tem um propósito de fazer com que a matéria passe a aspirar pelo espiritual. Então, para isso, ela precisa destruir uma certa relação muito forte com o mundo material. E é isso que significa essa capacidade, esse poder Bajrana. Bajrana, que é a capacidade de destruir a nossa identificação com a matéria, a nossa identificação com o mundo material. Então, ela vem em uma Nakshatra para botar o pé na porta, no sentido de fazer com que a gente tenha uma capacidade de aspirar a coisas maiores, mesmo que isso implique em perdas, em destruições do lugar material. Como símbolo, tem a questão de ser um facho de raízes. Então, é uma coisa que faz com que as nossas relações psíquicas mais profundas, elas possam ser agrupadas, amarradas de uma forma funcional. Faz com que a gente consiga encontrar força a partir da reunião do nosso mundo psíquico interno. Porque ele é o final do signo de escorpião em algum grau. E a estrela que está aí, pelo que eu pesquisei, ainda está no rabo do escorpião, em um certo sentido. Bom, então, aqui, se no escorpião a gente estava ainda com uma questão muito profunda em relação às emoções e o ambiente emotivo interno por ser um signo de água, aqui a gente já está disposto a encarar aquilo e se jogar. Então, um dos aspectos importantes que tem nessa Nakshatra como um todo são pessoas com um foco, uma busca de mergulhar no centro das coisas. Mula é raiz, mas mula também é centro. E parece que isso é o centro da nossa galáxia, essa constelação. O objetivo maior aqui não é exatamente mergulhar fundo, é chegar no centro das pistões. São muito penetrantes, é uma Nakshatra ainda com bastante característica tixna, no sentido de promover as verdades, que é uma palavra muito relacionada ao signo de... Signo de Sagitário. Enquanto que o signo de escorpião estava muito voltado ao oculto, o Sagitário está buscando aquilo que é verdadeiro em última instância, numa instância maior. Também tem uma habilidade forte de lidar com egos. Enquanto que a primeira Nakshatra, de Keto, estava formando o próprio ego em Ashwini, a segunda em Magá, estava se estabelecendo como uma realeza, aqui o Mula Nakshatra está fazendo com que a gente tenha uma capacidade de destruir o nosso ego também, no sentido de perceber que a gente parte de uma coisa maior. Além disso, esse lugar, essa Nakshatra, pode ser um portal para a espiritualidade. Pode ser, porque aqui a balança ainda está muito instável em relação à materialidade, em relação à espiritualidade. Então, nesse lugar, há uma busca, há um desejo, há uma aspiração, nesse sentido sagitariano, de buscar essa verdade maior. Só que ainda está, com um certo sentido, com o rabo preso, a gente comprou. Fazendo com que haja uma dificuldade de largar completamente. E é por isso que essa Shakti, ela vem nesse lugar, que é para quebrar esse apego, essa dependência com a materialidade. E aí, a gente vai falar agora também, do como é que é a relação de cada um desses padás, de cada um desses quartos. A relação do Júpiter, como sendo a base aspiracional, e o Keto, como sendo um certo sentido de desapego, ajuda a gente a se projetar para a espiritualidade, a partir de um desapego, em algum grau, das relações materiais. Normalmente, não é uma nakshatra muito, assim, tranquila, estava, como todas as que o Keto governa, mas é uma nakshatra que faz com que a gente possa, digamos assim, se revolucionar. Sobre a Nirithi, que eu não cheguei a comentar em si, ela é tida como a deusa da destruição, a Kali. Mas isso só é ruim mesmo em um nível material. Em um nível espiritual, ela é a capacidade da gente não estar mais com coisas materiais para ficar apegado. Se você era apegado à sua profissão, se você era apegado à sua família, se você era apegado à sua carreira, lugar onde nasceu, filhos, o que for, essa deidade, ela tem uma capacidade de destruir esse apego e fazer com que você se sinta mais livre para caminhar espiritualmente. Muito bem. Aí, essa nakshatra está de 0 graus a 13 graus e 20 do signo de Sagitário. O primeiro quarto dessa nakshatra, que é de 0 graus a 13 graus e 20, é governado pelo signo de Ares e é regido pelo Marte. O segundo quarto, que é de 3 graus e 20 a 6 graus e 40, está no signo de Touro, regido por Vênus. O terceiro quarto, que é de 6 graus e 40 a 10 graus, está no signo de Gêmeos, regido por Mercúrio. E o último quarto está no signo de Câncer, regido pelo Lula. Esses quatro quartos são os quatro primeiros quartos do signo de Sagitário. E aí, depois, quando a gente estiver vendo por Vachada e o Tarachada, vai completar o 9 e vai abrir aqui na frente e vai aparecer Capricórnio. E aí, a gente vai conseguir agora afunilar mais, ter um olhar mais minucioso em relação a cada um desses pedaços. Bom, essa energia que vai fazer com que haja uma mistura de Júpiter com Queto e com Marte vai ser um lugar mais quente. É o elemento de fogo dessa nakshatra. E Júpiter, em um certo sentido, aqui é quente. Queto, aqui também é quente. E Marte é quente. Logo, o lugar é muito quente. No sentido de que a vontade de agir e a vontade de fazer com que a coisa aconteça é muito grande, mesmo que tenha que explodir uma bomba no meio do caminho. Então, esse lugar faz com que a gente tenha pessoas que gostem de trabalhar com venenos, porque o Queto, de alguma forma, governa o uso de venenos. Não são tóxicos, não. São venenos. A indústria química, essa união do conhecimento do como uma coisa morre, como uma coisa pode matar. E o conhecimento e a prática do Marte, que é bem, assim, mecânica e diligente, faz com que a pessoa tenha uma capacidade de trabalhar com explosivos, indústria de destruição, de demolição, sempre com o propósito de reconstruir algo. Por exemplo, vai precisar implodir um prédio, vai precisar abrir um túnel ou qualquer coisa assim. Esse tipo de pessoa vai ter muito essa capacidade de destruir. Em termos de desenho animado, assim, figuras simbólicas, o demolidor, aquele que é cego, etc. e tal, tem uma capacidade sonora muito grande. É uma boa expressão desse padrão. Aqui também faz com que pessoas com um impulso muito grande de alcançar a sociedade, fazer as pessoas se mexerem e fazer com que as pessoas tenham mais chacoalhada na vida. Também pode ser um Mick Jagger, no sentido, não que necessariamente o Mick Jagger tenha algum astro aí, mas é só simbolicamente falando. Essa capacidade de contestar a sociedade, de ser fora do convencional, o que é até muito fora do convencional também, junto com o rural. E aqui as pessoas estão procurando fazer com que haja um propósito maior. Então, nesse sentido, por exemplo, o Bono, Bono Vox, do U2, é um bom exemplo que mistura o atributo sagitariano, de fazer com que as pessoas aspirem para uma coisa maior, o Mick Jagger não tanto, o Mick Jagger é mais Vênus, Mercuro. Aqui o quieto faz com que as pessoas procurem uma nova significância para a vida e o Ares dê fogo para que aquilo dali possa alcançar as pessoas, possa transformar as pessoas. No segundo padar vai estar em Toro e a energia do Vênus vai vir mais forte com uma coisa de segurança, fazendo com que as pessoas aqui sejam caçadoras de tesouro, um Indiana Jones seria bom. Mas é o Indiana Jones que estaria propondo uma coisa maior na existência, tipo um Luke Skywalker, etc. Pessoas que trabalham com dentes e a fala, fonoaudiólogos também, por conta da questão mecânica que vai ter funcionando nessa perspectiva que o sagitário vai estar procurando fazer com que a vida da pessoa esteja mais correta e o quieto tirando problemas da vida da pessoa em algum grau. No terceiro padar, a gente vai estar muito relacionado a Mercúrio. E o Mercúrio e o Vênus têm características parecidas, mas o Vênus está buscando mais conforto, prazer e qualidade. Nessa parte aqui do padar, do segundo, faz com que a pessoa procure, digamos, resolver problemas da vida dela pra que ela tenha mais qualidade de vida, mais saúde, etc. Por isso a fonoaudiologia, etc. Nesse terceiro padar, o Mercúrio não está olhando mais o lado funcional da vida. Não é pra pessoa, digamos assim, se sentir melhor, é pra ela conseguir expor um trabalho melhor numa plateia. Não é porque ela vai se sentir mais bonita com o dente branco, é porque ela vai ter mais capacidade de organizar a fala dela e isso vai fazer com que ela consiga se comunicar melhor. O Mercúrio está olhando mais pra finalidade das coisas. E aqui, o quieto também envolve muito o conceito da morte. Então, essa mistura do sagitário com o Júpiter e do Mercúrio e do quieto vai dar muita capacidade da pessoa procurar entender a morte de uma forma científica, procurar fazer com que a morte seja resolvida de uma forma científica. Então, detetives forenses também vai cair bem aí. E também trabalhar com a vida de uma maneira que não está muito aparente na superfície. Pessoas que trabalham com ervas, principalmente raizeiros. Pessoas que têm um conhecimento muito forte das raízes, pessoal da urbana, etc. Então, aqui, a visão, a microbiologistas também caem, porque o quieto governa aquilo que não é possível de ver diretamente, o quieto é o raro. Você tem que ver isso de uma forma ou mais intuitiva ou mais microscópica. Então, aqui, com o Mercúrio, é o dilema, em certo sentido, de como controlar a vida para que ela não morra, ou como conhecer a morte para que ela possa viver. Bom, e no quarto padar da Lua, tudo vai ficar mais acoso. Então, o primeiro padar é de fogo, o segundo padar é de terra, o terceiro padar é de vento, o quarto padar é de água. No anterior era muito das ideias e da informação, agora aqui é mais dos sentimentos. Isso vai fazer com que pessoas tenham uma capacidade muito grande de carisma, tipo uma Lady Di, pessoas de uma Evita Perón, pessoas que aparecem no público, não necessariamente falam muito, mas que são muito carismáticas, são muito voltadas para que as pessoas vivam melhor, etc. Então, esse é um padar mais voltado ao aspecto sentimental, as emoções. Aqui também dá a parte de cavalo, porque o treinar cavalo, conseguir cuidar de cavalo, signo de câncer, está muito relacionado à ideia de cuidado também. E pessoas que fazem algum tipo de trabalho psicológico em relação à pessoa, isso também aparece aqui como praticante de voodoo, mas a ideia é que as pessoas conseguem atuar, penetrar no campo emocional da pessoa. Isso também pode dar psicólogos mais aspiracionais, etc. Então, a gente fechou aqui a primeira nakshatra do signo de Sagitário, governada pelo Keto, agora a gente vai passar para a segunda nakshatra, governada pelo Vênus. Então, vamos ao vídeo 46. Namastê! Prepare-se para o incrível mundo do Diotes. Envie um e-mail e vamos nessa. Namastê!